Por pouco, esse acidente não foi mais grave ainda, sabe? Um acidente que aconteceu agora de madrugada, por pouco, não terminou em tragédia. E a imprudência, como sempre, foi o principal motivo. Vamos ver. Com o impacto, o carro ficou todo destruído. Os pedaços do veículo ficaram espalhados no canteiro central da Avenida Bonocó. Já o motorista Ebert Pereira Bastos, de 21 anos, escapou por pouco. De acordo com testemunhas, Ebert vinha em alta velocidade. Naquela curva, ele perdeu o controle do veículo. Tentou frear, mas o carro não parou. Foi aí que o veículo derrapou, passou aqui pelo canteiro da Avenida e se chocou contra esta pilastra do metrô de Salvador. O carro foi parar bem ali. Eu vi o acidente e logo lá liguei para o SAMU, chamei o SAMU e a viatura passando, eu parei, expliquei que tinha uma vítima dentro do carro e eles vieram para o primeiro atendimento. Rapidamente o SAMU chegou e estava fazendo o procedimento. O senhor observou se ele estava em alta velocidade? Alta velocidade, muita velocidade. Estava em velocidade, aí em torno de 100 a 120, que ele já tinha perdido o controle na primeira curva lá. Quando ele chegou na dica, ele já tinha capotado, na verdade. O carro voou, se não nascer, e acertou o poste. Na hora do acidente, Ebert estava sem o cinto de segurança e foi parar no banco do carona. O pai dele esteve no local, mas não quis gravar a entrevista. Uma equipe do SAMU retirou o rapaz das ferragens e o levou para o Hospital Geral do Estado. Ebert sofreu ferimentos leves. Ele tem uma luxação no ombro direito e algumas escoriações em membros inferiores, mas a princípio ele está bem, mas vai ter que tomografar. Não tem sinal de embriaguez. E ele também nega ter ingerido, mas também não tem hálito, alcoólico, nada, sinal nenhum de embriaguez, não. Simplesmente ele se desesperou. Pisou no freio e aí acabou do carro. Ou seja, cuidado redobrado, triplicado, quintuplicado, se for o caso. Já que os especialistas em educação do trânsito apontam a imprudência. Imprudência tem o quê? Falha humana, sabe? Principalmente a imprudência é responsável por mais de 90% dos acidentes. Nas vias urbanas, nas estradas, enfim. Portanto, todo cuidado é pouco. Olha só como esse carro ficou. Esse rapaz teve sorte, gente. Observe o estrago do veículo. Parcialmente destruído. O rapaz teve que ser retirado. Os profissionais do SAMU, como sempre, realizando um ótimo trabalho, um belo trabalho. Então, que sirva de exemplo, sabe? Porque a gente precisa se cuidar. Em Tamaraju, por exemplo, uma mãe morreu e um bebezinho de oito meses sobreviveu por causa de um atropelamento. Atropelamento também tem como causa, segundo os especialistas, a imprudência, sabe? A falha dos pedestres ou dos próprios motoristas. Uma mulher e uma criança de oito meses que estavam no colo dela foram atropelados por um caminhão em Tamaraju, uns 730 quilômetros aqui de Salvador. Jocélia de Jesus Santos, 21 anos, estava de carona com o caminhoneiro Gilmar Luiz, mas ao descer do veículo, o motorista engatou a marcha ré e não viu que ela e a criança estavam atrás do carro. O que aconteceu? Ela foi atropelada e a criancinha de oito meses está órfã. Portanto, acesse o itapãoonline.com se você quiser outros detalhes. Agora vamos...